Vamos falar do acidente agora, três pessoas feridas e o detalhe, dois cachorros nesse acidente acabaram feridos lá em Apucarana. Nossa equipe esteve no local, vamos ver o que aconteceu. Foram momentos de tensão até a retirada das vítimas. A batida foi tão violenta que os airbags chegaram a ser acionados. Depois da colisão frontal, um dos carros chegou a tumbar. Em um dos veículos, a motorista estava sozinha. Já no outro, o condutor ficou preso às ferragens e uma mulher e dois cachorros também sofreram ferimentos. As três pessoas foram encaminhadas ao Hospital da Providência, já os animais levados a uma clínica veterinária. O acidente aconteceu no final da tarde de sábado, na saída para Arapongas. As causas são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.